Olá, estamos de volta com o Por Dentro da ACD. Eu sou a Mari de Oliveira, mãe de paciente e também paciente da ACD. Hoje eu vou mostrar esse lugar que pouca gente conhece, que é a Oficina da ACD. Vocês estão ansiosos? Porque eu estou. Vamos lá? Para a gente entender tudo o que acontece aqui dentro da oficina desse lugar incrível, a gente está aqui com o Paulo. Tudo bem, Paulo? Conta para a gente, Paulo, qual é a sua função aqui dentro e também tudo o que vocês fabricam. Eu sou o Paulo, sou o gerente da oficina ortopédica. A ACD é pioneira na fabricação de órteses e próteses aqui no Brasil e até hoje ela é uma referência nesse tipo de trabalho. Aqui a gente produz desde as gotedas, que são as órteses suropodálicas, as próteses de membro inferior, órteses cranianas, que são para correção de plasmiocefalia, coletes para correção de escoliose e diversos outros pequenos produtos. Então vamos mostrar para o pessoal todos esses setores? Vamos lá, gente! Então, Paulo, conta para a gente o que é feito aqui. Por exemplo, nessa parte aqui da oficina, o que vocês fabricam aqui? Bom, aqui nessa parte a gente fabrica órteses, as órteses suropodálicas. A gente tira o molde do paciente, trabalha o molde para posicionar o pé na posição correta e aqui a gente faz todo o processo de transformação da órtee, que é feita em plástico, sobre o modelo. E depois a parte de acabamento, que inclui a forração, o cinto de fixação. E, Paulo, aproveitando, explica para a gente também qual é a diferença entre órteses e próteses. A órtee, ela ajuda a corrigir um defeito de um membro da pessoa. E a prótese, ela substitui o membro que foi amputado por algum motivo. Tá certo! Então vamos continuar que a gente tem muito mais coisa para mostrar. Vamos lá! Então, Paulo, as adaptações, os aparelhos que a gente precisa, não são só órteses ou próteses, né? Explica para a gente também, por exemplo, aqui, o que a gente tem aqui? É um aparelho, né? Que, basicamente, pessoas que têm sequela de poliomielite, que utilizam. Mas aqui também a gente faz alguns tipos de coletes. Esses coletes são indicados para correção de problemas na coluna. Que nem uma paciente que tem problema de escoliose, o colete, ele é indicado para fazer correção. É um tratamento convencional, que não necessita de uma cirurgia. Bom, aqui o pessoal, eles estão preparando o molde para fazer a fabricação das órteses, tá? O paciente, ele vem até aqui, é tirado o gesso. Eu tiro o molde negativo, né? E aqui ele vai fazer o molde positivo, que é que imita a perna do paciente. Permite com que eu faça a transformação do plástico em cima do molde para transformar na óptice sudopodal. E, Paulo, explica pra gente aqui esses capacetes. Eles foram desenvolvidos aqui por vocês mesmo? Sim, sim. Isso daqui é uma óptice craniana, né? Ela também ajuda a corrigir problemas de formação do crânio do bebê. A gente faz o escaneamento do crânio do bebê e isso daqui serve para corrigir o crescimento do crânio. Para ele crescer no formato correto. No formato correto. Agora a gente está aqui no setor de próteses, né, Paulo? Explica pra gente os materiais, também os tipos de amputação que essas próteses atendem. Bom, as próteses, elas têm três grupos principais, né? Que são trans-tibiais, quando a amputação é feita do joelho para baixo. As transfemorais, quando ela é feita na altura da coxa. E a desarticulação de quadril, quando a amputação é feita na parte superior do quadril. E vocês atendem todos esses casos? Sim, a gente atende todos esses casos. Tem outros modelos também, tem uma série de problemas que a gente consegue atender. Basicamente aqui, o que a gente está fazendo é a parte do acabamento da prótese, né? Que existem pessoas que preferem ter um acabamento para que a prótese fique semelhante a uma perna natural. Hoje tem muita gente que prefere um acabamento sem o acabamento para mostrar realmente a prótese. Existem várias tecnologias, tanto para os pés quanto para os joelhos. E isso permite até que as pessoas tenham um nível de atividade física variado. Um idoso que tem pouca atividade física, ele vai precisar de uma prótese mais simples. O que é uma pessoa que quer manter uma mobilidade mais alta. Muito bom! Isso é muito legal aqui dentro. O que eu tenho achado, Paulo, conhecendo esse lugar incrível que é a oficina, é porque a gente precisa da adaptação para seguir em frente. Ela é feita com muita qualidade, mas é muito bacana esse cuidado que vocês têm também com a autoestima do paciente, dele poder escolher o desenho, a prótese ser preenchida ou ser com o ferro. As pessoas usam órteses, próteses, mas basicamente todo mundo usa a cadeira de rodas aqui para se adaptar. Então, conta um pouco para a gente como é o processo de adaptação, porque cada um também tem a sua necessidade da cadeira, né? Sim, sim. Aqui a gente trabalha, a gente compra uma cadeira padrão e a gente faz alteração do assento e encosto para posicionar o paciente de uma maneira mais confortável, que é a adequação postural. A gente trabalha fazendo a usinagem da espuma do assento e da espuma do encosto, que dessa forma a pessoa, ela tem um apoio lombar no assento mais adequado para que ela não sinta a dor, para ela que tenha o funcionamento do organismo de maneira adequada, né? Então, a gente faz, aqui é a adaptação, né? Que a gente acaba fazendo. E aí também junta todo o trabalho, né? Do centro de reabilitação com vocês, né? Porque todo o processo é acompanhado para os profissionais, seja o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional. A gente tem a equipe de fisioterapeutas que ajuda na prescrição e na adaptação das cadeiras. A gente tem uma equipe completa para proporcionar o melhor para os nossos pacientes. E agora, finalizando aqui a nossa apresentação da oficina, a gente está aqui num setor que é mais tecnológico. A gente já passou por toda a parte artesanal. Explica pra gente, Paulo, onde é que a gente está? Bom, aqui é o nosso setor de usinagem. O que é usinagem? A usinagem, na verdade, é um processo de fabricação que eu transformo matéria-prima retirando o material, né? A ferramenta, ela corta o material, vamos dizer assim, no esculpe o material. E eu uso esse processo tanto para fazer as espumas adaptadas. Eu lá dentro, eu escaneio o corpo do paciente, né? E daí eu corto a espuma no formato do corpo do paciente. Então, eu tenho alguns softwares aqui que fazem essa transformação de uma foto, de uma imagem, que é um modelo matemático. E eu transformo isso em comandos para essas máquinas, para que elas transformem a matéria-prima naquilo. Eu estou fazendo uma cópia de uma foto 3D. Basicamente é isso. Incrível, né? Vocês tinham noção de tudo que era feito aqui dentro da oficina da ACD? Comentem aqui abaixo com a gente, aproveitem, se inscrevam no canal e vamos para o último episódio.